E vai começar o... Show! Show, o que é isso, Lena? A pasta de dente e a escova de dente da Hello Kitty! É isso mesmo, é a pasta de dente e a escova de dente elétrica da Hello Kitty! E olha que maneiro! Olha que legal, ó! Tem botãozinho pra apertar, tem a Hello Kitty aqui dentro e a escova ela gira! Vamos ver como ela funciona? Aham! Vamos lá! Então, essa aqui foi um presente, ele veio lá de onde? Nos Estados Unidos! É! Então, se procurar aqui vai ser um pouco difícil de achar, viu turminha? Mas vamos ver como ela funciona! Ah, rapaz! Parece Bob Esponja! Bob Esponja? É! Ele abriu a... 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 O comendo assim! Ah, é! Ele abriu a comenda desse jeito, né? A gente adora Bob Esponja, né? É! É muito divertido! Olha aqui a pasta de dente, que bonitinho! Pasta de dente, que bonitinha! É a Hello Kitty! Ela tá vestida meio que de caracol, ela tá fantasiada, né? E ela é o Girl! Tá igual o Girl! Tá parecendo o Gary Caracol! Como é que o Bob Esponja aqui? É... 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 Olha só! Aqui é a escova de dente, que chique! Ó, bonitona, hein? Deixa eu tentar ligar, né? Vamos abrir? Aham! Escova? Posso abrir? Então vamos lá! Posso te abrir? Pode? Segura aqui! Puxa! Puxa! Opa! Não deu certo! Puxa! Puxa! Olha que bonitona! É! Será que vai funcionar? Deixa eu ver aqui se tem que fazer alguma coisa! Ah! Funciona! Aqui ó! O de baixo liga, o de cima desliga! Coloca o dedinho aqui pra você ver como funciona! Ah! Eu faço! É bom! É bom! Mentira! Olha que bonitinho! É a Hello Kitty! Que gacinha! Bem bonitinha! Com uma sainha, né? Helena gosta? Aham! Aí aqui na ponta, ó! Da escova tem essas duas coisinhas! Essas cerdas assim, ó! Em bolinha que a gente aperta e ela gira! E aí vai ficar mais fácil na hora de escovar! Faz um barulhinho de motor de barco! Vamos escovar os dentes? Ah, eu estou tentando! Vamos abrir a pasta também? Vamos abrir a pasta! Tem cheirinho de chiclete de morango, hein? Que a Helena vai adorar! Será que é do mesmo? Não! O cheirinho é melhor! Vamos colocar! Você quer escovar os dentes? Helena vai escovar os dentes com a nova pasta dela, a Hello Kitty! Deixa eu colocar um pinguinho aqui, e um pinguinho aqui, ó! Sem água? Vamos lá! Vamos lá colocar água! Espera um pouquinho, turma! Olha, gente! Minha escova os dentes! Vamos escovar? Aham! Vai lá! Foca na boca! Esperta o botãozinho! É bom? Uhum! Tem sabor de morango? Uhum! Então tá bom! Manda um beijo aqui pra turma! Fala, tchau! Eu vou escovar os dentes! Fala, tchau! Eu vou escovar os dentes! Não consegue desligar! Deixa eu te ajudar! Eita, vabona! Deixa eu ver! Tá bom! Deve ser bom pra coçar o nariz! Deve ser bom pra coçar o nariz! Tala, tchau, turminha! Tchau!